E aí galera, tudo beleza? Eu ando e eu sou Conceição aqui do canal Meu Smartphone Estou aqui com o meu Galaxy S10 Para passar algumas dicas, alguns truques, recursos Presente na linha Galaxy da Samsung Eu estou com o Galaxy S10 Mas esses recursos, essas dicas que eu vou passar Certamente funcionam na maioria dos smartphones da Samsung Que já roda a OnWire O OnWire, para quem não sabe, é o nome da nova interface de usuário da Samsung Presente na maioria dos smartphones Lançado em 2019 Como o Galaxy S10, a linha A10, A20, A30, A50, A70, A80 E outros aparelhos também que estão recebendo essa interface de usuário Como a linha Galaxy S9 e S8 Então vamos lá para a dica Mas antes de ir mais nada, já like aquele like aí Porque, mano, dá trabalho fazer esses vídeos, pô Pois bem pessoal, então vamos lá Vamos mostrar aqui no meu Galaxy S10 Lembrando que essas funcionalidades, esses recursos Valem também para a maioria dos smartphones Galaxy, né Lançado este ano de 2019 Como a linha Galaxy A10, A20, A30, A50, A70, A80 Porque também roda a OnWire Que é a nova interface de usuário da Samsung Então, esse Galaxy S10 aqui Alguns recursos, a maioria dos recursos também vai funcionar para esses aparelhos Quando um dos recursos não funcionar Eu vou dizer para vocês aqui Enfim, vamos lá Janela suspensa Esse recurso te permite utilizar até mesmo o YouTube em segundo plano Então, quando você abre aqui o YouTube, às vezes você quer estar escutando áudio Enquanto estiver fazendo outras tarefas Tem um recurso nativo aqui no gerenciador de aplicativos Os aplicativos que ficam abertos Você clica aqui no ícone do aplicativo Vai aparecer aqui, ó Abrir janela suspensa Essa janela fica aqui suspensa Você pode reproduzir qualquer vídeo Vamos, por exemplo, aqui Deixa eu abrir aqui qualquer um Qualquer vídeo aqui Pois bem, o vídeo está sendo reproduzido aqui Eu só abaixei o volume aqui para não atrapalhar Então, a janela está aqui suspensa Você pode utilizar normalmente o smartphone Enquanto a janela está aqui E ainda você tem a possibilidade de diminuir essa janela, né? Para colocar em um cantinho Você ainda pode mudar a questão da transparência Deixar completamente transparente Como vocês podem ver aqui Arrastar para o canto da tela para não atrapalhar E o áudio vai estar sendo reproduzido Olha só Está vendo? Deixa eu abaixar aqui Então, a partir daí você pode fazer qualquer outra atividade no seu smartphone Enquanto o áudio do YouTube está rodando lá Você só não vai conseguir bloquear a tela Tem alguns aplicativos de terceiro Que você pode utilizar aí Na loja tem vários Mas isso aqui é um recurso nativo do sistema pré-sol Você não precisa baixar nenhum aplicativo para reproduzir A segunda funcionalidade é desativar alternância para dados móveis Para quem não sabe Muita gente não sabe Muita gente que utiliza smartphones da linha Galaxy Usa sempre o Wi-Fi Mas tem uma funcionalidade que fica ativada nativamente Que muita gente não conhece Então, por exemplo Se você for desativar o Wi-Fi aqui Para economizar a bateria ou qualquer outra coisa Você pode ver aqui Acessando o menu de Wi-Fi Você tem a opção aqui no topo Bem escondido Como vocês podem ver Aí você clica em avançado Aí vai estar aqui ativado Alternância para dados móveis Esse modo fica ativado Para quando o Wi-Fi estiver desativado E você necessitar de utilizar dados Esses dados É ativado automaticamente É por isso que muita gente Vê seus dados acabando aí E nem sabe por quê E é os dados que estão ativados lá Essa opção aí Que está ativada Então você vai lá no Wi-Fi A opção aqui é avançado E desativa os dados móveis E aqui tem uma descrição Usar dados móveis Sempre que a sua conexão Com a internet por Wi-Fi Estiver lenta ou instável Olha só Está vendo? Então você pode desativar isso aí Que os seus dados não vão ser consumidos Pois bem pessoal Outra dica é como ativar o modo escuro Eu fiquei futucando aqui na câmera do smartphone Vi muitas notícias relacionadas A chegada do modo todo Na linha Galaxy S10 Mas eu não encontrava de forma nenhuma Um dia Sem mais nem menos Eu fui lá nas configurações Fiquei futucando aqui Algumas coisas E vi lá a opção Modos de câmera É aqui que estão as opções Olha só como está escondido Então você pode ativar e desativar Todas as opções Todos os modos de câmera Então o modo de noturno por exemplo Estava desativado Então ele não aparecia lá na câmera Então quando eu ativei Ativei aqui Posso ativar também o modo food Que é captura de fotos de comida E aí Esse modo vai aparecer aqui Na parte inferior Do aplicativo nativo de câmera Está vendo? Então você tem que ativar isso lá Nas configurações Muita gente não sabe E eu mesmo não sabia Então fica aí a dica Você pode capturar fotos No modo noturno Através da câmera principal Com seu smartphone Galaxy Não sei se funciona em todos os smartphones Porque nem todos os smartphones Suportam esse modo noturno Eu sei que pelo menos A linha Topo de linha da Samsung funciona Esse outro recurso aqui Eu acredito que muita gente já conhece Mas também tem muitas pessoas Que ainda não conhecem A OneY da Samsung Ela avisa aqui Quando tem algum aplicativo Consumindo bateria Fora do comum Então ela aparece uma notificação Aqui como vocês podem ver Foi detectado Auto uso de bateria Toca aqui para resolver Então quando você toca Vai resolver o problema Ele pode suspender Esse aplicativo aí Que está consumindo bateria Fora do comum E aí você tem aqui as opções Você vê aqui Aqui eu tive que capturar um print Porque na hora que aparecer Eu tirei logo o print Para aguardar Para quando eu fosse fazer Esse vídeo aí para vocês E revelar esse segredo Essas são algumas dicas Porque aí vocês já ficam por dentro Para quando for utilizar Algum smartphone Da linha Galaxy Da Samsung Outro recurso que está presente Na OneY da Samsung É ativar o modo escuro Nativamente Esse modo aí chegou Com essa nova interface De usuário da Samsung E você pode ativar ela Tranquilamente Acessando aqui O menu de configurações Visor E tem aqui ó Modo noturno Você pode ativar E desativar Eu como tenho problema De anti-reflexo Eu sempre utilizo Prefiro utilizar O modo noturno Ativado aí no smartphone E todos os aplicativos Nativos da Samsung Também fica nesse modo noturno Só não fica Os aplicativos de terceiros Eu acredito que isso vai ser gradual Todos os aplicativos brevemente Vai ter essa opção aí O modo noturno Para ser utilizado aí Quando o usuário quiser Outro recurso que está presente Também na OneY da Samsung Que muita gente Eu acredito que não conhece É a proteção contra toque acidental Vai aparecer para você Essa mensagem aqui Proteção contra toque acidental Seu telefone está sendo protegido Contra troques acidentais Enquanto ele estiver Em um local escuro Por exemplo Está no bolso Às vezes tem aquele problema De o smartphone De fazer ligações Sozinho Enquanto está no seu bolso Porque aconteceu De desbloquear de repente Ou sei lá o que foi Então é por isso Que existe esse recurso aí E é interessante Que você deixe ele ativado Pois bem pessoal Outro recurso aqui Que também não tem como Mostrar para vocês Mas vou passar essa dica É o aviso de lente suja Acontece que muita gente Fica tocando aqui Na lente da câmera Do smartphone Isso é normal Às vezes as pessoas Não percebem Aí vai capturar a foto E a foto fica toda embaçada E nem sabe por que Fica embaçada É porque a lente está suja Então o sistema Da Samsung Tem esse aviso Quando a lente está muito suja E ele entende Que a foto vai sair embaçada Ele avisa isso Isso aconteceu comigo Quando eu estava Submergindo o aparelho Capturando fotos Debaixo da água Na piscina E aí fica meio Um pouco suja A lente Aí apareceu um aviso Eu achei até Aquilo me surpreendeu Sabe Esse aviso Então Fica essa dica Para vocês aí Sempre quando eu vou Capturar a foto Eu passo o pano aqui Da camisa Para limpar a lente Antes de capturar uma foto Não ficar embaçado Às vezes acontece Você capturar a foto Por ter ficado embaçada Você acaba pagando Então é bom Passar essa dica Para vocês Então é isso pessoal Esses foram os truques As dicas Os recursos Que eu queria mostrar Para vocês Do meu Galaxy S10 Porque eu estou utilizando Ele há um pouco mais De um mês E eu queria Enfatizar isso Em um vídeo separado Eu já fiz vários vídeos Aqui do aparelho Mas não enfatizei Esses recursos Que estão presentes No aparelho E que certamente Estão presentes Em outros aparelhos Mais intermediários Que são comercializados Aqui no Brasil Então é isso Eu vou ficando por aqui Um grande abraço E até a próxima